Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como ter um dinossauro aqui no Minecraft Pox Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo muito fero, então sério, já vai aí embaixo, clica no gostei porque é muito importante mesmo, né? E lembrando também galera, que hoje já tivemos um vídeo, então depois que você ver esse vídeo, você passa no canal e confere Ah, e se você ainda não for inscrito no meu canal, não esqueça de estar se inscrevendo, né? É só você apertar no botão vermelho aí, vai aperta e também aperta no sininho, né? Pra você sempre receber a notificação dos vídeos novos Mas bom, o que eu tô trazendo pra vocês hoje é um addon galera, isso mesmo onde vai ationar um dinossauro no seu Minecraft P.E. Sim, se você chegar aqui no modo criativo, na parte de espada, vocês vão encontrar esse novo spawn branco aqui galera E esse aqui é o spawn do dinossauro, e ele é muito fera, ele também é gigantesco E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como esse dinossauro funciona Se eu chegar e spawnar aqui, automaticamente vai nascer um dinossauro galera Olha esse dinossauro aqui, ele é gigante, né? Tem o dinossauro bebê, o dinossauro médio, esse aqui já spawnou o gigante E o melhor, ele ataca mobs galera, mas só se você bater no mob Mas você tem que ter domado o dinossauro pra ele ir atrás do mob, né? Então como eu não domei esse dinossauro galera, ele não vai atacar o mob que eu bater, né? Ele só bateu naquele villager, porque se não me engano o dinossauro tem 70% de atacar qualquer tipo de mob, velho Sim, muito fera mesmo, né? Mas como é que ele não é domado pra mim, se eu bater o mob, ele não vai tá atacando Pra você conseguir domar, você vai precisar do dinossauro filhote E aqui temos um, se eu chegar aqui ó, com esse carneiro cru né, que é a carne de ovelha Se eu chegar aqui, vai aparecer o botão nele, domar galera E se eu ficar apertando, automaticamente ele vai crescendo de tamanho e tudo mais Até que ele vai virar um mega dinossauro, olha isso, ele tá evoluindo e tudo mais Aperta lá, cresceu, falta mais um pouquinho Olha esse estágio aqui dele, velho, tá quase ainda, a mãozinha dele tá um pouquinho estranha Mas agora quando eu terminar de alimentar ele, vai tá tudo de boa É galera, eu terminei de alimentar ele, não tinha percebido, mas ó, já tá suave O dinossauro já está domado Então agora, se tiver uma galinha aqui e eu bater, olha o que o dinossauro vai fazer Ele vai automaticamente sair correndo pra matar a galinha E funciona com qualquer mob, pode ser o villager, pode ser qualquer tipo de mob né Só que dá pra eu lá, o villager tá correndo, ele vai morrer Ou o villager morrendo, caraca velho, muito fera né, também funciona aqui com vaca E nem como, sei lá, você ficar colocando esse dinossauro pra matar os mobs do seu mundo E ó, se você bater aqui também no zumbi, é a mesma coisa Só que parece que ele ataca mobs agressivos galera Se não me engano é isso, ó, vou colocar um aqui pra mim ver O dinossauro, olha pra cá velho, olha pra cá dinossauro Eita prelo, acho que é só se eu bater mesmo no mob ele vai começar a atacar né Mas bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Um addon muito fera aqui de dinossauro no Minecraft PE Algo também que ia ficar interessante se a gente conseguisse subir no dinossauro Já imaginou que fera ia ser né galera, muito legal mesmo né Galera, eu tô aqui invadindo o vídeo né, só pra lembrar pra vocês Que nesse addon existe mais um dinossauro né Que é o dinossauro branco Eu vou mostrar pra vocês como spawnar ele É só vocês fazerem a mesma estrutura do homem de ferro né Do golem de ferro, é só vocês fazerem a mesma estrutura desse jeito aqui E depois colocar a abóbora no meio Que vai nascer esse dinossauro muito fera Olha isso galera, o dinossauro branco com olho vermelho e tudo mais E ele também ataca mobs agressivos, eu curti pra caramba Só que aí que tá galera, eu tô gravando essa parte desse vídeo Depois né, porque tipo, eu gravei o addon e atualizou automaticamente Adicionando esse novo dinossauro e tudo mais Eu falei, não vou invadir o vídeo pra trazer pra vocês Falando que o addon atualizou e tudo mais galera E aí que tá, eu vou deixar dois arquivos pra vocês baixarem Aqui na descrição, que é o arquivo do dinossauro branco E o arquivo do dinossauro normal né Vocês tem que instalar de forma separada Mas depois é só vocês selecionarem a textura dos dois E os dois addons que já vai dar de boa Mas se você gostou desse vídeo Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace